Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar de como optar por não ter esse cheque de tipo no TypeScript. Vamos supor que a gente não quer que o TypeScript cheque o tipo de uma certa variável, ou algum parâmetro, ou alguma coisa, tá? Então vamos lá. Vamos começar com aquele exemplo que a gente já olhou anteriormente. Por exemplo, se eu tiver uma variável aqui, mensagem, tá? Vou criar uma variável chamada mensagem, que tem uma string, olá mundo, tá? E se a gente quiser mudar a mensagem para um número em vez de uma string, isso aqui vamos ver o que acontece no TypeScript. De novo aqui, tsc, tem um arquivo n.tsc, tá? O que está acontecendo? Então teve um erro aqui porque eu já tinha declarado isso no exemplo.ts, tá? Então deixa eu usar um outro nome aqui. Usar palavras, tá? Então se eu rodar o compilador de novo... Temos esse erro aqui dizendo que 38 não pode ser atribuído, né? Porque a palavra foi definida inicialmente com uma string. Então ele espera, checa o tipo implicitamente que seja uma string, né? Mas como a gente faz para realmente, se a gente quiser fazer isso? Eu não quero que o TypeScript cheque o tipo da variável palavras. Eu quero realmente mudar de string para number. Como fazer isso? Então você vai definir aqui o palavras, a variável, com o tipo chamado n, tá? A, n, y, tá? Que no inglês se chama palavra qualquer, né? Isso significa que você quer... Que você deixa palavras tomar qualquer tipo de variável, tá? Então com isso não vai ter mais problema aqui. Se você dar o tsc de novo para compilar, não vai ter problema. E na hora que no lado direito gerou o código e no terminal não teve erro. Tá? Então você pode usar n se você não se importar com o tipo. Se você quiser sair e optar por não checar. Agora, se lembra que a gente tinha feito também uma lista, por exemplo. Lista. Lista de coisas. Ou chamar essa variável lista de coisas. A gente pode definir uma array, né? Assim. Por exemplo, array de string, por exemplo. Seria uma string com uns cochetes. Esse tipo aqui é um array, um vetor de strings, por exemplo. Então coisas. Lampada. Tá? Por exemplo, né? Tem essa lista aqui de coisas. Então como que a gente pode ter uma lista de coisas que não sejam do mesmo tipo. Você note que essa lista de coisas é um array, um vetor de vários strings. O primeiro elemento é um string. O segundo é um string. O terceiro também é. Mas se eu quisesse mudar a bola aqui para ser um número. Será que iria dar? Vamos dar o tsc para confirmar aqui. Eu vou mudar a bola para ser um número 123. Agora não vai dar certo, né? Porque 123 não é uma string. Não pode ter um número em uma array de string. Para poder você ter tipos diferentes em uma lista, um array, você pode usar o n, tá? Então em vez de string, você usa n também. Tá? Então com n, você pode ter um array de elementos de tipos variados. E não vai ter erro, tá? Então poderia ter até o booleano true como terceiro. Temos um string como primeiro elemento. Temos um number como segundo elemento. E um booleano como terceiro. E é um array de n, qualquer tipo. Sem problemas no compilador, tá? Então esse é o n para você optar por não ter o cheque de tipo. Qualquer tipo vai. Vale qualquer tipo, tá? Por essa aula é só. E até a próxima.